Bom, o coach falou agora há pouco, integrantes da bancada do PSOL na Câmara pediram hoje à PGR que denuncie ao Supremo sete deputados, eles que espalharam fake news sobre o Rio Grande do Sul. A gente tem a lista no sábado, inclusive o UOL confere, nosso sistema de checagem, site especializado nessa área, mostrou que os sete deputados usaram tempo de plenário da Câmara para propagar desinformação, para mentir mesmo. São eles, Felipe Martins, do PL do Tocantins, Coronel Assis, do União Brasil de Mato Grosso, Gilvanda Federal, que é do PL do Espírito Santo, Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, além do General Girão, do PL do Rio Grande do Norte e do Coronel Ulisses, do União Brasil do Acre. Bom, a reportagem foi citada, inclusive, do nosso UOL confere como uma das fontes para fundamentar o pedido à PGR, né, coach? Quer dizer, é como os deputados usam o tempo de plenário para desinformar, ao invés de prestar serviço à população. Finalmente foi tomada uma providência pela PGR, né? E quem já deveria ter atuado nesse caso é a Comissão de Ética da Câmara, que não faz nada. Porque esses deputados aí, há muito tempo, não é só agora na tragédia, não. Eles usam tribuna, é uma fábrica de fake news, de desinformação, de crimes que eles cometem ali. E a impunidade reina lá dentro. Finalmente, agora eles vão responder à justiça. A gente sabe quem é, isso aí depois é reproduzido milhões de vezes pelo Brasil inteiro. Esses posts que eles publicaram, esses discursos que eles fizeram, tiveram 13 milhões de visualizações. É fogo, né? Imagina, é mais que a população do Rio Grande do Sul, bem mais, né? Finalmente, deram os nomes e agora eles vão responder na justiça. Como é que pode, na tribuna da Câmara, os caras praticarem crimes diariamente? O Thales, você que está aí pertinho, né? Os deputados estão sendo denunciados também no Conselho de Ética, tem essa expectativa? Foi o pessoal que acionou a PGR? Tem, tem a deputada Fernanda Neuquione, que é a tal que a única que apresentou um projeto para prevenção de enchentes, ela já disse que está querendo colocar essa gente na Comissão de Ética. Agora, não é só de agora que eles estão fazendo isso, isso é um esquema. É assim, o deputado, quando vai na tribuna e faz, fala uma mentira, eu posso reproduzir essa mentira no Facebook, na internet, dizendo, olha, é o deputado falando, eu não estou falando nada. Isso aqui é o deputado falando. E aí começa. Aí isso daí viraliza barbaramente e todo mundo pode se sentir sem responsabilidade penal. E até não tem muita responsabilidade penal, porque você está reproduzindo um deputado federal. Esses que, teoricamente, deveriam ter até fé pobre, mas não tem fé nenhuma, né? Acabam criando isso. Mas é como está a situação. Esses caras, eu acho difícil, sinceramente, que eles venham a ser punidos de fato. Na Comissão de Ética, não creio. A Comissão de Ética já derrapou aqui, em vários e vários casos, casos até de crimes, de assassinatos, e ela demorou a fazer quando não fez nada. Então, eu não creio que haverá punição para esse pessoal. Temos o exemplo do Chiquinho Brazão, que até hoje não foi julgado lá. Crime terrível da morte da Marielle e do Anderson. Por que a Comissão de Ética, que não faz nada, que nunca julgou ninguém, nem nesse caso gravíssimo da Marielle Franco, toma uma decisão? Por quê? O Deise, e é claro que essa situação volta àquela questão da falta de humanidade. Está todo mundo pensando na próxima eleição e ninguém pensando, de fato, em ajudar a população. Eu confesso que eu escrevi um livro sobre fake news e eu ainda me surpreendo com essas coisas, de novo. E aí tem um modus operandi no meio disso tudo. Esses parlamentares não são nomes novos que surgiram agora, que divulgaram uma fake news. O nome deles já está rodando há algum tempo. A gente já vê eles envolvidos nesses casos há muito tempo. E o problema é que a gente sempre fala disso na ciência política. Existe hoje no Brasil uma coisa que é muito forte, que é a questão da dissociação cognitiva. As pessoas, elas não querem mais... A verdade, tem alguns livros que falam muito disso, mas a verdade virou uma questão de agenda política. Então, tu não acredita mais nos fatos. Cada um tem o seu fato. Eu vi uma piadinha hoje que eu achei maravilhosa, que eram duas pessoas caindo de paraquedas. Uma piada ótima, uma machagem, que eram duas pessoas caindo de... saindo do avião. Uma delas estava de paraquedas. A que estava de paraquedas disse para o outro que não está de paraquedas, assim, você está sem paraquedas. Ele disse, essa é a tua opinião. É isso, virou isso. E pior que as pessoas querem acreditar, né, Tenori, naquilo. Então, por mais que pareça absurdo, por mais que a gente desminta, que mostre ali os fatos, elas querem acreditar naquilo. Então, tem pessoas que são realmente... Não foram educadas, não passaram por um processo de educação correto, não sabem interpretar um texto, um vídeo, fazer conexões, mas tem gente que quer acreditar naquilo. Mas eu acho que também não é tudo terra arrasada, né? Porque eu acho que, desde as eleições de 2018, eu acho que, de certo modo, a gente aprendeu... Ainda não aprendemos totalmente, mas acho que a gente aprendeu a lidar com as fake news, com os instrumentos que o próprio jornalismo criou, né, para apurar os fatos, né? E eu acho que a melhor forma de a gente lidar com a fake news é trazendo dados, é trazendo fatos, é reforçando a ideia da ciência, da comprovação, porque aí a gente desmonta o discurso. O grande perigo mesmo é quando corre nos WhatsApps da vida e aí a gente não sabe onde chega. É esse o problema. E as notícias falsas, elas se propagam rapidamente e depois, para desmentir, o desmentido não tem o mesmo alcance, né, Leisa? Não tem. E eu acho que tem um ponto, assim, eu estou te achando até otimista, Tenório, porque, às vezes, quando tu vem com dados da ciência, as pessoas que não querem acreditar naquilo falam que os dados são manipulados. Então tu fica, assim, numa sinuca de bico, o que eu vou fazer aqui? Eu estou com os dados, eu estou com a ciência, eu estou te mostrando tudo, mas não, eu quero acreditar naquele outro ponto de vista, que é aí que entra a coisa mais psicológica mesmo, da dissociação cognitiva mesmo. A pessoa sai da realidade e aí ela acredita que se ela mexer o celular para o céu, o ET vai vindo salvar e acabou, sabe? É uma dissociação mesmo. O teu cérebro não entende mais o que é a realidade. Aí fica, eu acho muito difícil, acho que o grande problema hoje são as fake news, sabe? Eu não vejo uma saída lógica para isso. Um problema mundial, né? Não só o Brasil enfrenta, mas o mundo todo enfrenta. Eu acho que o Brasil enfrenta.